Já comprou o presente do seu papai? É, Dia dos Pais está chegando, domingo agora. Comércio está aquecido, né? Se preparando cada vez mais para esse grande movimento, que essa semana é intensa, né? Muita gente, a gente sabe, deixa para comprar em cima da roda, não tem jeito, né? Vamos ver a reportagem aqui do Marquinho, Marco Aurelio Júnior, balança aí pra mim. O otimismo domina as expectativas do comércio para o Dia dos Pais neste ano. Afinal, as pesquisas da CNDL e da Fecomércio, principais entidades do setor, apontam grandes aumentos na intenção de gastos, chegando ao maior valor médio da história, que é de R$ 230,00. A expectativa está boa, as pesquisas feitas pela CNDL demonstram que nós teremos em Santa Catarina o maior ticket médio, o maior valor de compra médio histórico de Santa Catarina, então os lojistas são bem otimistas e agora, na última semana, historicamente as pessoas deixam para comprar na última semana, então nós, como CDL, dando todo o apoio aos lojistas para que eles tenham uma boa performance de venda. As ideias de presente são variadas, mas itens de vestuário, como camisas, calças e sapatos, dominam as listas de compras para esse período. E o comércio vem se preparando, garantindo boas opções e estratégias para atrair os clientes. A nossa preparação está a seguinte, esperamos todo mundo para vir comprar um presente, que a gente tem várias opções dentro do centro comercial, dentro do comércio de Blumenau, acho que a nossa cidade está bem preparada para receber todos os filhos que estamos aí para comprar um presente e a gente tem muitas opções. Temos na moda masculina, porque é um artigo que a gente procura muito, né? Enfim, de todo o comércio, na verdade, estamos aí preparando com muitas opções. E como normalmente acontece em datas especiais, muitas pessoas acabam deixando para comprar os presentes de última hora, o que movimenta ainda mais o comércio físico. E nesse Dia dos Pais não deve ser diferente, com lojas de rua e centros comerciais ganhando destaque em Blumenau. Essa semana, com certeza, muito movimento, principalmente a partir de amanhã, né? Quarta-feira, que eu acredito que realmente ainda o brasileiro deixa para a última hora. E a gente também é assim, né? Vamos falar da gente, que a gente também deixa para a última hora. Mas eu ainda não comprei o presente do meu pai, mas com certeza vou comprar aqui no SIC Blumenau, que aqui nós temos muitas opções e muitas lojas preparadas para receber o nosso cliente e para dar o melhor presente para o seu pai. A maioria das pessoas pretende comprar em loja física, né? Em lojas ou em shopping centers, contrariando um pouco aquela máxima que dizer que o comércio eletrônico tem prejudicado o comércio tradicional. Não. Orientamos os nossos associados para que criem experiências, criem diferenciais nas suas lojas e levem os seus consumidores nessa última semana. Como disse, historicamente, as pessoas deixam para comprar aí na última semana e nós vamos orientando, inclusive, os nossos associados para que façam o horário estendido e podem, assim, fazê-lo no próximo sábado, dia 10, véspera do Dia dos Pais, para que trabalhem aí ou deixem as suas lojas abertas até às 17 horas, podendo buscar esse público aí que procura o seu presente para o Dia dos Pais na última hora.